Olá, muito boa noite a todos vocês que estão ligados na TVE. Agora está começando o programa Consumidor em Pauta, um programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui pela TVE, com o intuito único e exclusivo de defender os nossos direitos. Nós temos vários direitos e todos eles são tratados aqui no programa. Então você pode, como esse é um programa de utilidade pública, você pode escrever para cá, mandar perguntar para cá, que nós vamos responder sempre. Tanto que vamos colocando já aí na nossa tela o e-mail da TVE, o e-mail do programa, que é só vocês mandarem a pergunta pelo e-mail ou então pelo WhatsApp. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Não precisa ser a pergunta do dia, sobre o tema do dia, pode ser sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui de segunda a sexta-feira. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, aí você pega, vai no YouTube, clica na TVE, no site da TVE e assiste ao vivo, depois de clicar no TVE ao vivo. Então, isso é muito fácil de você fazer. Todas as perguntas que chegarem aqui, nós vamos responder. Basta que você use um desses endereços que nós demos aqui. Se você... Quero agradecer também, antes de dizer isso de você, ao pessoal técnico da equipe da TVE. Esse pessoal temos mantido no ar diariamente durante toda a pandemia. E graças a eles, nós estamos no ar novamente para apresentar mais um consumidor em pauta. Via internet, mas é um programa consumidor em pauta, que vai ao ar diariamente aqui na TVE. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E direito previdenciário, os senhores sabem, a senhora sabe, que é uma coisa extremamente importante na vida da gente. Quando a gente começa a trabalhar, a gente já começa a se aposentar. Então, por isso, as coisas são extremamente importantes quando se trata de direito previdenciário. E por falar em direito previdenciário, eu tenho o prazer enorme de receber hoje aqui no programa, eu aqui e ela lá na casa dela, a doutora Luciana Souza. Boa noite, doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu tinha pensado em conseguir uns champanhes para lhe dar, mas já vi que a senhora não bebe, então vou ficar sem dar nada. Ah, sim. Bom, é, um champanhe só para um brindezinho no ano novo, aí sim. Ah, então tá, aí sim. Tá bom, então. Doutora Luciana, olha aqui o que nós temos aqui na abertura do programa. A dona Irene, de Eldorado do Sul, teve uma pergunta respondida pelo que agradeceu muito. Disse que entendeu claramente a resposta e vai seguir os passos sugeridos. Parabéns pelo programa, que é de muita importância para a população. Eu, particularmente, quero agradecer muito a dona Irene, lá de Eldorado do Sul. É muito importante para a gente que faz um trabalho aqui na TVE, como esse que nós estamos fazendo, receber um elogio assim. Não é, doutora Luciana? Com certeza, isso estimula ainda mais a continuidade do nosso trabalho. É verdade. Então está, vamos lá para as perguntas que são bastante. A dona Helena mora em Cachoeirinha do Sul. Aliás, só Cachoeirinha, não tem nada do Sul, não é só Cachoeirinha. Fez uma perícia em março, só que até agora não saiu o resultado. É normal demorar tanto assim para responderem essa perícia que ela fez, doutora? Não, não costuma demorar tanto assim o resultado da perícia. Eu sugiro que ela procure o INSS no fone 135 para ver se já tem uma resposta a essa perícia. Ou também no aplicativo Meu INSS ou no próprio site, meuinss.gov.br. Ali ela pode cadastrar uma senha e verificar todas as informações previdenciárias dela, inclusive resultado de perícia. Caso não tenha saído a resposta, mesmo o que é difícil devido ao tempo transcorrido, caberia buscar a via judicial. Mas o primeiro passo é realmente ver como o INSS, se não teve uma resposta à perícia realizada. A outra pergunta é do Sr. Jorge. Ele mora na cidade de Sapucaia. Agora sim é Sapucaia do Sul. Agora acertei. Me aposentei em 2013 com seis salários mínimos e meio. Tinha 32 anos de contribuição, mas segui trabalhando mais cinco anos recebendo insalubridade. Pergunto se posso reivindicar esse período dos 60 dias, 60 meses, para uma aposentadoria especial. Pode requerer isso, doutora Luciana, ou não? Todo o tempo de trabalho posterior à data da aposentadoria não pode ser aproveitado. Isso, inclusive, já foi objeto de debate. Havia um debate acerca da desaposentação, que seria a pessoa renunciar à aposentadoria que já recebe e solicitar uma nova para poder incluir o período posterior. Mas o STF julgou que não é possível na desaposentação porque não existe previsão legal. O que é possível é revisar o benefício dentro do prazo de 10 anos, caso tenha algum erro de cálculo na concessão da aposentadoria ou algum tempo que não tenha sido considerado pelo INSS. Então, por exemplo, se ele teve algum tempo de atividade especial que não foi considerado como especial no momento da aposentadoria, esse período, sim, ele pode ser requerido através de revisão. Mas isso é só com relação aos períodos anteriores à data da aposentadoria. Quer dizer que esses seis e cinco anos que ele recebeu insalubridade, isso aí não vai contar mais para ele? Não vai contar. Para fins previdenciários, não. Então, está bem. Então, está aí. Essa foi a notícia dada para o senhor Jorge, lá de Sapucaia do Sul. Nada contra a dona Luciana, contra a doutora Luciana. É tudo contra o INSS. Está bem? Vamos lá, então. O senhor Valdeci, ele mora aqui em Porto Alegre. Sofri um acidente de trabalho em 2003 e fiquei encostado no INSS até 20 de agosto de 2014. Pergunto se esse tempo conta para a minha aposentadoria. Conta, doutora Luciana. Se houve contribuição previdenciária posterior ao fim do benefício, sim. Então, esse tempo em benefício por incapacidade vai ser considerado como tempo de contribuição se ele for intercalado com períodos de contribuição. Então, ou ele tem que ter retornado ao trabalho ou ter pago alguns meses de carnê, por exemplo, como contribuinte individual, também vale. Então, tem que ser intercalado com contribuições para ser considerado para uma futura aposentadoria. Ele não precisa pagar um ano inteiro. Ele pode pagar seis meses sem pagar e fazer um pagamento. É isso? Isso. Não precisa pagar o ano inteiro. Então, está bem. O senhor Egídio, ele mora na cidade de Canoas. Em setembro, completei 65 anos, mas tenho apenas 10 anos de contribuição. Ele pergunta se pode contar os anos em que trabalhou no campo com seus pais. Diz que, desde que pequeno, ajudou os pais no plantio e na roça. Pode contar o tempo, dona doutora Luciana? Sim, ele pode contar o tempo de atividade exercida em regime de economia familiar. Então, o tempo rural pode ser considerado, mas ele precisa comprovar que efetivamente ajudava a família na lavoura. Então, vai precisar de prova documental e também de testemunhas. Normalmente, três testemunhas. Os documentos são os mais variados que podem ser utilizados. Blocos de notas. Na maioria das vezes, até esses documentos eram em nome do pai, porque, como a própria pessoa era menor de idade, era muito comum, então, que os documentos ficassem em nome do pai. Ou a certidão de nascimento em que conste que o pai era agricultor, ou certidão de casamento em que conste a profissão de agricultor. Tem vários documentos que são aceitos, sim, pelo INSS para comprovar o tempo rural. Mas ele não pode perder esse tempo. Se ele perder esse tempo, ele fica só com uns 10 anos daqueles de aposentadoria. Ele precisa de 15 anos. Precisa fazer 15 anos. Tomara que o senhor tenha esse tempo aí para a gente ganhar do INSS. Tem a pergunta aqui do José, que mora na cidade de Canoas. Estou desempregado e só recebo um peculio de R$ 200. Tenho direito a um auxílio emergencial? Bom, esse auxílio agora, ele está sendo transformado no Auxílio Brasil e mudaram um pouco os requisitos. Então, para pessoas em situação de extrema pobreza ou pobreza, ele pode ser solicitado. Mas, para isso, não basta olhar só a renda dele, mas sim a renda familiar. Então, é preciso somar toda a renda da família e dividir pelo número de componentes do grupo familiar e verificar quanto dá por pessoa. Até R$ 200 por pessoa, ele tem chance, sim, de conseguir. Então, como ele recebe esse peculio de R$ 200, tem que ver a renda dos demais integrantes da família dele, que moram junto com ele. Doutora Luciana, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um pequeno intervalo agora. Mas é um intervalo aqui, é bem curtinho. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água e voltar. Porque a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com a doutora Luciana Souza. Ela que está dando as explicações todas para quem pergunta aqui para o programa Consumidor em Pauta. Aliás, falando em pergunta, como esse é um programa de perguntas e respostas, é um programa de utilidade pública, estão aí os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas de vocês. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então pode mandar através do nosso WhatsApp. As perguntas chegam aqui, são classificadas por ordem de chegada e são todas elas atendidas. Não vai ficar uma pergunta sem resposta aqui no programa. Todas elas serão respondidas. Quero agradecer muito à equipe da TVE, à equipe técnica da TVE, que nos vão ter no ar, mesmo durante a pandemia, através da internet. Muito obrigado para todos vocês. Doutora Luciana Souza, tem aqui a pergunta do senhor Paulo de Montenegro. Bom, como ele já está há bastante tempo em auxílio-doença por acidente do trabalho, acredito que seria interessante verificar a possibilidade da conversão desse auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Então, se ele tiver laudos médicos que indiquem que a incapacidade dele para o trabalho é permanente, já é definitiva, ele pode solicitar essa conversão. Por outro lado, para uma aposentadoria por idade, ele ainda não tem direito, porque não tem 65 anos, e para uma aposentadoria comum, por tempo de contribuição, aí nós não temos dados para afirmar, pois eu não sei o histórico laboral dele anterior. Mas acredito que o caso seria realmente de analisar uma possível aposentadoria por invalidez. Então, senhor Paulo de Montenegro, se o senhor tiver mais alguma informação, nos passe, que nós passaremos, faremos chegar à frente da doutora Luciana para que ela responda com mais dados as coisas que o senhor tem. Mas, por enquanto, está tudo bem. A pergunta agora é de uma pessoa anônima, que pede para não ser identificada. Trabalhei 16 anos como telefonista terceirizada do Tribunal de Justiça. No dia 8 de junho, nós fomos demitidas. Nosso vínculo foi com várias empresas nesse período, mas somente a última forneceu o PPP para fins de aposentadoria especial. O detalhe é que nunca recebemos insalubridade. Como já estou aposentada, pergunto se é possível fazer uma revisão na minha aposentadoria. Muitas das empresas não existem mais. Bom, não existe mais, desde 1995, o enquadramento por categoria profissional. Então, não basta ter a atividade profissional de telefonista para conseguir obter o reconhecimento do tempo especial. É necessário, sim, comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física. Então, como algumas empresas já fecharam, ela não conseguiu o PPP de todos os períodos, teria que buscar outros meios de prova para essa comprovação da exposição a agentes agressivos à saúde. Então, o caso dela fica um pouco mais complicado, porque como ela trabalhou nos últimos 16 anos nessa função, então, já é o período em que não mais existe esse enquadramento por categoria profissional. Houve algum tempo em que ser telefonista era um trabalho insalubre ou não? Sim, já foi até 1995 e ainda tem uma legislação que estendeu até 1996 esse período. Então, até 1996 é possível enquadrar. Até 13 de outubro de 1996. Bom, porque se a pessoa fica ali, tem uns que nem são telefonistas, mas a gente ouve cada coisa. Bom, mas isso é uma coisa diferente, deixa para lá, não é, doutora Luciana? Sim. Vamos lá para a pergunta do João Luiz, que mora aqui em Porto Alegre. Sou funcionário público e tenho 40 anos de trabalho. Em janeiro, pedi minha aposentadoria, mas até agora não saiu. ele quer saber o seguinte, demora tanto assim, doutora Luciana? Em alguns casos tem demorado sim. Então, a opção que ele tem seria entrar com o mandado de segurança para buscar uma resposta ao pedido dele, seja positivo ou negativo, mas que então seja dada uma resposta ao pedido de aposentadoria dele ou uma ação judicial diretamente solicitando benefício. Então, essas são as vias judiciais que existem nesse caso de demora excessiva na apreciação do pedido. Doutora Luciana, eu vou lhe fazer uma pergunta agora aqui que é da dona Maristela, aqui de Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, faço tratamento para câncer, pois fui diagnosticada em alto grau, maligno, incurável. A Previdência negou auxílio e aposentadoria. Fiz um recurso e foi negado. Um advogado que vai entrar novamente com recurso disse que será muito difícil eu ganhar. Tratamento, receitas e medicamentos para dor não são provas suficientes. Trabalhei com carteira assinada de 1995 até 2014, quando fiquei doente, mas sem diagnóstico. tem um filho de 5 anos e a dona Maristela quer saber o que que ela deve fazer, doutora Luciana. Sim, com certeza o advogado dela está analisando se ela tinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade. Por quê? Não basta ela comprovar que ela tem a doença hoje, ela precisa também comprovar que possui a qualidade de segurado no momento em que a doença iniciou e a incapacitou também para o trabalho. Então, talvez no caso dela seja a dificuldade de comprovar a data de início da incapacidade. Se ela trabalhou tanto tempo, mais de 10 anos continuamente, pelo relato dela parece que ela já tem mais de 10 anos contínuos de contribuição, então a qualidade de segurado dela pode ser estendida até 3 anos contados da última contribuição dela, foi em 2014, se não me engano. Então, digamos que até 2017 ela ainda estaria abrangida pelo INSS. Então, tem que verificar direitinho não só os documentos de hoje, mas principalmente os documentos da época em que começou a doença e a época em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho. Então, com certeza é isso que o advogado dela está verificando. Ela disse que trabalhou com carteira acionada de 1995 até 2014 quando ficou doente. Ajuda um pouco? É, ajuda porque estende a qualidade de segurado, o período de graça que é o que a gente chama, que é o período em que a pessoa depois de parar de contribuir para o INSS ainda continua sendo segurada do INSS. Então, esse período sim vai ajudar, mas é imprescindível ela ter como comprovar na época o início da doença e o início da incapacidade. Doutora Luciana Sousa, tive um prazer muito grande em recebê-la mais uma vez aqui no programa e não me canso de repetir, repito para todos os participantes desse programa, que as portas estão sempre abertas aqui. Se a senhora tiver alguma coisa muito importante, mais importante ainda do que só me ver, não, só me ver não, aí já estou misturando todas as coisas. Se a senhora tiver uma coisa muito importante, basta ligar para cá e dizer, olha, eu vou aparecer no programa e as portas estão abertas aqui para a senhora. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, prazer foi meu em participar do programa. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira, dessa vez não falei, não falei no feriado, no fim de semana. Então, na segunda-feira nós estaremos aqui novamente para as seis horas da tarde começar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. e até lá. Obrigado.